Na noite de 24 de maio de 1942, o povo cuiabano estava em festa. Era a inauguração do mais moderno cinema da capital. São 80 anos de histórias contadas de várias maneiras. Uma delas, através do cinema que rompeu gerações, transformando a literatura, o teatro, a música e a fotografia na sétima arte matogrossense. O historiador Anibal Alencastro faz parte da composição desta história e conta detalhes da inserção do cinema. Nessa época nasce o cinema falado, porque o cine Parisien era mudo e o cine teatro cuiabá já era sonoro. Então aqui nós temos no MISC esse projetor que pertenceu a esse cinema naquela época que começou com o cinema falado. Eu consegui retificar esse projetor para mostrar que assim que nasceu o cinema teatro cuiabá, o cinema falado, o cinema sonoro em 1942. Durante anos foram acontecendo as mudanças e as inovações, facilitando o acesso de todas as pessoas ao cinema. Passava o cinema mudo, ela com a orquestra fazia a sonorização do filme, então o pessoal adorava isso aí. Dos tempos remotos aos dias da tecnologia avançada, o cine teatro cuiabá continua oferecendo cultura e educação aos cuiabanos. Muitos deles, a grande maioria, não tem essa oportunidade no dia a dia, né? Nem de cinema, nem de conhecer um teatro. E hoje eles estão conhecendo um cinema dentro de um teatro. Então para eles, mesmo aqueles que já foram em teatro, é uma novidade grande e vai ser assunto por um bom tempo, com certeza, para eles, porque estão muito felizes de ter essa oportunidade. O olhar atento das crianças mostra a felicidade em estarem ali. Essa foi a primeira vez que Emily foi ao Cine Teatro Cuiabá. Maravilha, porque é a minha primeira vez aqui, né? Nunca tinha visto onde, agora eu gostei do filme, estou gostando do cine, né? Gostei, estou gostando. Para Flávio Ferreira, foram várias gerações que fizeram a composição da história do cine teatro. Bom, o Cine Teatro Cuiabá tem uma história belíssima, que ela passa por várias gerações. São muitas almas, são muitos corações que criaram e que criam a história do cine teatro, né? Cada tijolo que tem aqui, cada pedra, cada cortina, alguém fez isso. Os operários que trabalharam na construção, eles deram sangue, eles deram suor, deram lágrimas, deram sorriso. Então, isso tudo aqui é harmônico por conta desses afetos que são dedicados diariamente. Então, para nós que hoje vivemos nesse espaço, é um momento de comemoração, de muita alegria e muita reflexão também, porque também, por outro lado, esta é a única casa, uma das únicas casas de espetáculo que está abertas hoje em Cuiabá. Cuiabá precisa de mais espaços como esse, para poder diversificar a cultura e trazer todo mundo para esses espaços.